Bom, eu vou explicar para vocês como que você faz para usar o aplicativo do CMSP no computador e daí fica mais fácil para você anexar um documento no seu centro de mídias lá no chat para você poder mandar para os seus alunos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar no centro de mídias, aí ele vai abrir o centro de mídias, aí você vai no cantinho esquerdo lá em cima, naqueles três risquinhos, você vai clicar, vai aparecer ali, ó, acesso CMSP Web, você vai clicar em cima, aí ele vai te dar o passo a passo, ó. Você vai acessar o cmspweb.ip.tv no computador, então você vai digitar isso lá na sua busca, aí você vai preencher com o seu login, no caso de nós que somos funcionários é o RG, e aí ele vai pedir uma senha. A senha é esse código que aparece aqui na tela, ó, no caso do meu é ZAY. Bom, depois que você entrou lá no centro de mídias e pegou a sua senha, você vai fazer o seguinte, você vai digitar aqui no Google cmspweb.ip.tv, aí ele já te direciona para a página do centro de mídias, aí você vai clicar em seu servidor, vai digitar seu RG com o dígito e a sua senha, que é o código que você viu lá no centro de mídias. Aí você clica em entrar, e aí você já tem acesso à mesma página que você usa lá no aplicativo. A gente vai precisar aqui, ó, do turmas, você vai clicar em turmas, eu vou escolher aqui o do segundo C, que era o que eu tava usando como teste. Tá? Ó, eu já usei ele algumas vezes para alguns testes, e aí o que a gente vai fazer? Você vai clicar aqui no Clips e pedir para anexar um documento, compartilhar um documento. Você vai clicar aqui, aí ele já te direciona. Sugiro que você salve o documento que você queira anexar aqui na área de trabalho, que aí fica mais fácil para encontrar. Lembrando que esse documento tem que ser no formato de PDF, certo? Aí, se você não quiser um PDF, o que você pode fazer? Você pode criar um formulário, e aí você vem aqui, no meu caso eu vou entrar no Google Drive, ó, no meu e-mail institucional. Eu entro lá no Google Drive. E aí, eu escolho um arquivo qualquer, por exemplo, esse aqui, ó. Abro. Vou lá em Respostas. Clico em Enviar. Link. Link curto. Copiar. Aí eu volto lá no CMSP Web. E aí, eu vou lá no CMSP Web. Colo. E aí, ele vai dar um espacinho. E aí, ele vai colar aqui. Se dá um Enter, ele manda o... Arquivo, tá? Ó, vou colocar aqui. Acabei de compartilhar. E eu vou colocar apenas... Um teste. Link. Assim. E aí, eles já têm o formulário para eles responderem. Eles podem copiar e colar direto. Ou, se for pelo celular, só de clicar em cima, o formulário já abre. Ok? E aí, eu vou colocar o celular, só de clicar em cima, 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 o celular, só de